Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Então, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Automecânica 4x4. De Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da Águia 4x4, seu canal de caminhonete do YouTube. É isso aí. Bozado, pessoal, sempre me perguntam em que cidade que eu estou falando. Sabe o que isso significa? Que a galera não estava ouvindo o vídeo desde o começo. Porque todos os vídeos eu digo de Sinop do Mato Grosso. Beleza? Uns pensam que eu estou de São Paulo. Outros pensam que é oficina no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais. Gente, uma Sinop do Mato Grosso. 500 quilômetros da capital, Cuiabá. Beleza? Vamos agora no primeiro vídeo da Hilux Iceberg. A modelo garboso do Svítsera. Olha que não chique, você sabe? Svítsera. Muito bem. Como vocês sabem, estamos fazendo uma revitalização ao quadrado na do Svítsera. Vai ser daquelas garradas na orelha, na Iceberg. Vamos dar uma olhada lá? O que vocês querem ver é camionete, não é isso? Muito bem, moçada. Olha que beleza. Olha como ela se encontra agora. Como eu digo para vocês, moçada, quando a camionete está nesse ponto de desmontagem, assim, dá impressão legal, né? Fala, poxa, essa camionete. Aí você começa a imaginar quando que ela vai ficar pronta, né? E é bonito, né, moçada? Eu acho tão top esse ponto do serviço. Esse ponto da revitalização, no caso aqui, né? Tudo desmontado à frente. Eu deixei os faróis aí só para ficar. Esses olhinhos olhando para nós aí, tá vendo? Esses olhinhos olhando para nós. Muito bem, moçada. A gente vai começar aqui. E como essa é a Hilux Iceberg, nada melhor que seja branca e cinza, não é mesmo? Um Iceberg, a gente sabe, ele é branco, azul e uns tons de cinza. O Spitzner já falou comigo, ele falou que quer tons branco e cinza e prata. Azul não, né? Então esse aqui vai ser Iceberg de... O que é cinza, moçada? Iceberg de cobalto. Não, cobalto é azul, né? Iceberg de urânio. Ah, não sei, Iceberg, branquinho, vai ser branquinha. Branco e cinza, convidado? Então as rodas serão prata, a grade vai ficar cromada. O que for preto nela será preto, devo deixar original. Enfim, a estribo cinza. Então a Iceberg, ela será tons branco e cinza e prata. Diferente da Exterminador e da Garbosa, né? Que ambos ficaram aquele estilo garboso. Muito bem. A gente já fez a remoção do motor, do câmbio, da suspensão. Foi aquela verdadeira desbuliada. Sabe quando você garra na orelha e desbulha? Pois é. Foi o que aconteceu aqui. Aqui nós temos, moçada, aquela velha trinquinha da Hilux, modelo Garbosa. Vem aqui, ó. Todas, moçada. Olha na sua, a gente vai ter essa trinquinha aí. Vamos arrumar essa trinquinha aqui. Vou pintar esse cofre do motor. Vou consertar esse suporte da bateria. Mandar dar um suporte da bateria. Enfim, vamos dar uma geral aqui na frente da caminhonete, certo? Algumas peças já estão aqui. Já removemos a caçamba. Ó, a caçamba já foi removida. Também. Ó, o step tá aí no lugar. Caçamba removida. Serviço, pra ficar um serviço top gun. Eu não posso ficar falando top gun, senão o Henrique, ele perde a concentração. Beleza, moçada? Então, moçada, caçamba removida, eixo traseiro, a suspensão traseira também totalmente removida. Tá faltando alguns detalhes pra remover, para-choque, step, enfim, mas é bom ficar assim pra gente fazer esse vídeo. No interno aqui, a gente vai dar aquele talento por dentro dela, né? Ó, as partes de luzes aqui, da caminhonete que estão aqui dentro. Vamos dar aquele talento. Ó, a Hilux também, que sempre queima isso aqui, moçada. Ele vai aqui, essa moldura vai aqui no pé do, do, do cinto de segurança. Impressionante, como sempre queima essas peças. A minha queimou, todas. Aquela primeira revitalização do Hilux cinza que tem no canal, também queimou, enfim. Mais uma moldura aqui. Deixa eu ir do outro lado, que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Do outro lado. Vamos lá. Outra garbosa azul aí, ó. Outra modelo garbosa azul. Muito bem, moçada. Aqui a lanterna da, 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 da iceberg. Certo? Tiramos o banco fora já. Vamos desmontar a parte interna agora também. Aí aqui, ó. Icebag tá quebrada essa moldura aqui, ó. Essa moldura preta. Vou providenciar uma moldura dessa. Desmontar o painel, limpar. Certo? O câmbio foi removido. Enfim. A desmontagem total. E como vocês sabem, né? Esse é modelo garboso. O aroma interno é Little Tree, bandeira dos Estados Unidos, hein? Comprei o kit de Little Tree também. Só que não tinha bandeira dos Estados Unidos. Eu comprei aí pra deixar aí. Pra gente testar. Pra colocar em prática uma ideia do Dyrceus. Ele falou assim, cria o kit bem-estar pras garbosas. Muito bem, moçada. E a gente vai fazer o quê? Vai tirar essa caçamba, a cabinha de cima dos chassis. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui agora uma mágica. Então vamos lá. A cabine já está solta, moçada. Vamos tirar. Menino chinês. Olha, ó. A cabine já está solta. É assim que remove a cabine da caminhonete, viu? Vocês soltam as chassis no chão, colocam nos cavaletes e levantam a cabine do elevador, ó. Olha que beleza. Então, moçada. A câmera é do Spitzer, está aqui. Ah, moçada. E outra coisa. Esse aqui será um vídeo de sabadão. Portanto, daqui a pouco, pergunte ao mecânico netão. Moçada, então é dessa maneira que se desmonta a caminhonete, tá? Chassis no chão, no cavalete. Solta a cabine, levanta a cabine no elevador. Fácil quando se sabe, né? Parece fácil, né, moçada? Mas imagina o tanto de parafuso que foi solto para chegar nesse ponto aí. Moçada, agora uma coisa interessante da Hilux, né? Vamos falar a verdade. Olha esse assoalho. Olha como que não tem nem uma foco de ferrugem. Nada. Nada vezes nada. Sabe o que é nada? Estou olhando aqui, ó. Nenhum foco de ferrugem, moçada. É impressionante essa caminhonete. 20 anos de uso e está aí, ó. 0, 0, 0. Eu já contei para vocês, e essas informações é sempre bom repetir. Quando eu estava na Toyota, que esse caminhonete estava vendendo, essa caminhonete era a caminhonete a Hilux do ano, ano 2000. A Toyota dava 10 anos de garantia contra corrosão na lata dela. 10 anos de garantia contra corrosão. E olha isso aqui para vocês verem. 20 anos depois, 21 anos depois, não tem corrosão. Impressionante, né? Claro, não tem corrosão na lata que está original de fábrica. Na frente da caminhonete, foi mexido, moçada. Foi mexido. Infelizmente, ela levou, acho que bateu na frente aqui, ó. E eu vou precisar fazer uma intervenção na frente aqui, ó. Essa arma dianteira, não sei se vai ser preciso trocar ela. Também está torto, ó. Vocês podem ver aqui, ó, como está torto, ó. Olha, aumentar a posição aqui. E olha ali, está vendo a diferença? Muito bem. Mas, enfim, isso aqui tudo está na mão do artista agora, ó. Está enferrujado aqui, ó. Fone de corrosão aqui embaixo do farol. Aqui. Para essa alma dianteira, vai ser preciso trocar de uma alma dianteira dessa. Vai ser preciso mexer aqui na frente do chassi. Aqui. Essa travessa, não tem que trocar ela. Lembra como é que é das garbosas? Tem uns furos aqui no chassi, então. Aqui a gente vai fazer tudo isso aqui, moçada. E já temos que chamar nossos terceirizados. No caso aqui, acho que vai ser o crente. Aqui o mesmo que soldou o suporte da torção da minha, é o que vai fazer serviço aqui para nós, no chassi dela. Vamos arrumar. Vamos mostrar tudo isso aqui, é tudo fácil de arrumar, tá? Aqui não tem nada complicadão. Aqui está facinho. Caminete está zero. O chassi não tem nada. Não tem podre, não tem nada. Pintura relativamente boa, mas será pintado, obviamente. Vamos pintar. E olha que coisa interessante, não tem, não quebrou o suporte da barra de torção, olha só. Não tem quebrado, ó. Claro, depois que a gente lavar, a gente vai fazer uma avaliação de como ele está de verdade, mas olhando assim, não tem nada, está tranquilo. 100%. Beleza? Show, né moçada? Show de bola, olha só. Então, moçada, olha aí, o chassi tudo muito bem inteiro, certo? Agora, vou fazer aqui, vou dar uma lavada nele e vamos dar uma avaliação com ele lavado. Dá uma lavada de chassi e não será jateado, tá? Eu não gosto de jatear peça, não precisa jatear. Olha só essa travessa aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão ver quando ela estiver lavada. Olha essa travessa do chassi aqui em cima. Se tirar uma tinta original dessa aí, moçada, não pode. Vamos usar essa tinta como fundo. Vamos dar uma lixada nela e usar ela como fundo. Aplica uma tinta nova e verniz novo. Beleza? Então, essa aqui é a desmontagem da caminheta do Spitzera. 100%, não é mesmo? O câmbio está ali, o tração está aqui, outras peças estão ali. Está tudo organizado, moçada. Então, daqui a pouco a gente vai ir, vai organizar essa parte de chassis, depois suspensão, depois motor, depois câmbio, diferenciais, enfim. Vamos fazer aquela revolução nessa caminhonete. Vou só deixar ela em estado de zero. A nude! Como é que é a posição do pezinho aí? Então, tem moçada do BDA. Show de bola, não é mesmo? Top! A revitalização dá até gosto, moçada, até gosto. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos acabar de desmontar tudo. Deixa só o chassis tirar remontecedores, tubulação de freio, chicote. Vamos tirar tudo, lavar. Daqui a pouco a gente volta para dar uma olhada no chassis, como ele está. Beleza? Certamente que sim. Chassis totalmente desmontado. Agora está no ponto da gente começar a trabalhar, moçada. Agora está totalmente desmontado. A partir daqui a gente vai seguir com a montagem. Ou melhor, com os reparos necessários no chassis para começar a montagem. Certo? Muito bem. Já demos aquela pré-lavagem nele. Não foi a lavagem final, da montagem final, não. Foi aquela para tirar, para a gente dar uma olhada no chassis. Certo? Muito bem. Está aqui. Atravessa, como eu falei para vocês. Olha a qualidade dessa pintura, desse chassi de saco garboso, moçada. Show, né? Impressionante, né, moçada? Como eu digo para vocês, chassis de modelo garboso é top. Eu estou olhando a frente aqui, ó. Recebi uma pancada, como eu falei para vocês, certo? Olha a diferença aqui, desse suporte original. Dois furos maiores aqui. E aqui, fizeram um furo. Quatro furos aqui, ó. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Quatro furos aqui, ó. E está torto. Ó, está vendo que está torto? Está essa chapa aqui, não é aqui. Aqui também. Ó, aqui está retinho. Não é que está retinho, está menos torto. Tem uma solda aqui. Enfim, eu vou ter que mexer nesse chassi, moçada. Eu vou ter que mandar o famoso gabaritar o chassi para depois começar a montagem dele. Estão vendo, ó. A frente, essa travessa frontal aqui, ó. Está faltando os furos na frente aqui. E eu vou ter que mexer nessa solda. Trocar essa frente. Enfim, vou ter que dar um jeito aqui, moçada. Então, o que eu vou fazer agora? Vou mandar esse chassi. Numa empresa que mexe com o desempenho de chassi para gabaritar ele. Acertar tudo ele. Eu não sei exatamente a profundidade dessa pancada aqui, mas para garantir, eu vou gabaritar o chassi. Para garantir. Aí a gente gabarita o chassi, deixa ele original de fábrica, troca essa frente, aí começa a montar o carro novamente. Começa a montar a camionete novamente. Está muito bom o chassi, né? Olha, moçada, como eu digo para vocês, 20 anos não tem um ponto de ferrugem, a não ser na frente. Tem um início de ferrugem ali nas soldas. Que estão ali, que foram feitas, né? Agora, onde é original, está impressionante, moçada. É impressionante. E olha que ponto positivo, né? A do Schmitzera não quebrou o suporte, ó. Não quebrou. E parece que não vai quebrar. Agora que não vai, né? Uma revisão dessa protocolo águia. Então, moçada, vendo? Isso aqui não é original daqui. Eu vou tirar isso aqui. Vou deixar a frente original. Vocês vão ver a diferença. Olhem bem essa frente, certo? Olhem bem essa frente. Que quando eu terminar o serviço de chassi, quando eu tiver com a frente nova, com a frente correta, original, mas tiver pronto o gabaritamento, a pintura, tudo, aí vocês vão ver a diferença. Beleza? É isso aí mesmo, moçada do BDA. Deixa eu baixar ela aqui agora um pouco. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa alma vai ter que ser trocada. Essa alma, como eu falei, ó. Ferrugem aqui. Ferrugem aqui. Então, vai ter que pedir essa frente inteirinha aqui, ó. Essa frente. Tira esse paralama pra gente examinar lá dentro. A gente examinar ali dentro. Esse condensador do ar-condicionado, acho que vai ter que ser trocado também. Isso aí eu vou chamar um cara que mexe lá pra avaliar pra mim. O nosso profissional de ar-condicionado. Então, moçada, na frente aqui, tá a alma dianteira. Uma parte de funilaria. Mas a gente vai fazer todo esse meio de campo, né? Funil a parte de funilaria. Serviço do chassi. E pintura do chassi. Beleza? A caminete se encontra desmontada. Como eu disse pra vocês, esse aqui vai ser um vídeo de sabadão. Aquele abraço. A caminete se encontra desmontada. Totalmente desmontada agora. Tá igual a garbosa. Nossa, tá igualzinha a garbosa. Só falta a parte de dentro. A parte de dentro nós vamos fazer depois. Vamos fazer nessa parte de dentro. Vamos mexer depois na parte de dentro dela. Beleza? Pedir os coxinhos de cabine. Pedir fazer toda essa... 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 Revisão geral aqui. Tirar esses... Tirar aqui esses tampão da lataria. Tirar essa tinta. Pitar de pretinho. Enfim. Fazer aquele serviço top gun. A câmera... Aqui, ó. A quilometragem dela, moçada. 303.491. 303.491. A OS dela aí. Tá, moçada? Então, podemos considerar que a caminete 2-bit será... É uma revisão 300 MKM também, ainda não? Então vai ser iceberg 300 MKM. Tá com 303 mil. Então, bem dizer... 3 mil quilômetros. 300 mil quilômetros, bem dizer. 3 mil quilômetros, bem dizer. O... A gente... Olhando aqui, moçada. As peças já foram tiradas. Tudo que a gente já fez uma avaliação. Tá tudo nota 10, tá? Tá tudo muito bom. A suspensão vai ter que fazer. Parte de buchas terão que ser trocadas. Parte de... Motor. Tem que passar pela revitalização. Mas a suspensão vai ter que fazer. Tá bom. Nota 10, mas tem que trocar a bucha. Olha, Netão, como que é isso, Netão? Tá nota 10, tem que trocar a bucha. Não, moçada. Eu tô dizendo aqui. Tá tudo, não tem nada fora do normal. A única coisa fora do normal que eu vi até agora é só essa frente aqui. E essa alma. O resto... Tá tudo bom. Beleza? Alma, moçada. Vocês já entenderam o que eu falei. Que é uma alma, né? Alma é essa chapa aqui, ó. Essa chapa aqui, ó. Ela vem aqui. Passa aqui pela frente. Suspenta toda essa frente aí, ó. Tá vendo? Isso aí é a alma da camionete. Então eu vou ter que comprar uma peça dessa. Beleza? As peças estão todas as peças maiores, diferencial, tudo. Tá tudo separado, montado. Tudo separadinho, etiquetado, tudo guardado pra gente montar ela. Pra gente remontar, né? A gente desmonta tudo, lava, pinta tudo e vem montando. Vem montando. No final, eu falo quanto vai ser o orçamento da Iceberg. Se os bichos serão autorizados. Ele autorizando, eu falo quanto vai ser o orçamento da Iceberg. Beleza, moçada? Aí, claro. Vocês já conhecem uma revitalização. Esse caso aqui já é uma revitalização ao quadrado, né? Vamos trocar todos os fluidos, direção, câmbio, motor, fluido de freio, câmbio manual, diferenciais, água do radiador. Vamos mandar um maior radiador. Vamos ver o que precisa fazer nesse radiador. Como é que ele tá? O que precisa fazer? Eu vou ver com os bits, se vocês vão colocar um de alumínio aí. Eu vou mandar testar o radiador. Esse condensador do ar. Tem que testar esse condensador do ar. Então, tem bastante itens para serem verificados na Exterminadora. Exterminadora. Poxa vida. Na Iceberg. Na Hilux Iceberg. Ó, vamos combinar assim, hein? Toda Hilux que vier aqui na Águia, eu vou colocar um apelido, hein? Aí, se você quiser adotar o apelido que eu colocar, beleza. Se você falar que tem um apelido, como foi o caso do Silveira, a dele já tinha um apelido, né? A Negona. Aí, nós vamos chamar ela pelo apelido que você colocou. Agora, se não tiver apelido ainda, eu coloco. Beleza? É isso aí, moçada. Portanto, moçada. Com o status do serviço da Hilux Iceberg. Até para o Spitzer também acompanhar o serviço dele. E para vocês ficarem a par, né? Não ter só um grande vídeo no final. Mostrar para vocês aqui. E agora começa o protocolo Águia. Vamos agora, já como eu disse para vocês, este seria um vídeo de sabadão. Já que é vídeo de sabadão, temos as perguntas e respostas do BDA 4x4. Então, vamos começar agora. Um Pergunte ao Mecânico Netão. Chegou o sabadão. E todos querem Pergunte ao Mecânico Netão. Sensacional esse sabadão, hein, moçada? A Hilux Iceberg do Spitzer já está desmontada. Você viu que engarrada na orelha? Sensacional. E mais, moçada. Já consegui a travessa dianteira do chassis. Aquele amassado ali. Já consegui. Já vou presidenciar a troca. Mas esse serviço vocês vão conferir no grande vídeo dela. Se bem que eu estou achando que eu farei um vídeo avulso. Como eu não fiz da garbosa, solda dos potes da barra de torção. Eu acredito que eu vou fazer um vídeo troca da travessa dianteira do chassis. Vocês querem ver esse vídeo? Vocês querem que eu grave esse vídeo? Então fala aí. Travessa... Não, escreve chassis. Deleza? Escreve chassis aí nos comentários, beleza? Moçada, vocês estão vendo o netãozinho? Vocês estão vendo a garbosinha? Eu conversei agora com o Disseu. E ele me deu uma ideia sensacional. Isso mesmo. Uma ideia simplesmente sensacional. Qual que é a ideia? Eu colocar o netãozinho ou a garbosinha nos vídeos em alguns lugares escondidos. Entendeu? Vou colocar num lugar escondido assim. Vai aparecer a sua cabecinha. Vai aparecer de lado. Aí pode ser a garbosinha. De lado. Assim. O teto. Vou colocar em algum lugar no vídeo. Colocarei em algum lugar. Nos vídeos. Em algum lugar. E aí. Vai ser um vídeo por semana. Com essa gincana. E eu vou perguntar aonde... Aliás, não irei perguntar. Aí vocês vão ter que assistir os vídeos da semana. E ver qual desses vídeos tem o netãozinho. O primeiro comentário que chegar apontando o minuto que o netãozinho aparece. E descrevendo a posição do vídeo. Por exemplo. O netãozinho apareceu no minuto 17 minutos e 47 segundos. À esquerda da tela. Ou à direita da tela. No alto. Atrás de uma lata de óleo. Entendeu? Tenta descrever o mais. Da melhor maneira possível. Quando a gente conseguir implementar essa gincana. Eu vou criar um placar. Vou dar um jeito de criar um placar. E fazer uma pontuação. No final do ano. Quem fizer mais pontos ganha um brinde do canal. Um brinde sensacional. Beleza? Nem que seja uma foto minha. Beleza? Nem que seja uma foto minha. Vamos combinar isso aí. Tá certo? Muito bem. Como o único vídeo que chegou. Eu falei assim. Mas só na live. Manda um vídeo. Manda um vídeo. Ninguém se aventurou. Não chegou o vídeo do Dimas tomando chá de hortelã. Não chegou. Muito bem. Já que não chegou. Mas chegou do Regis Couto. É. O Regis Couto. O primeiro chevrolista deste canal. É isso aí. Chevrolista ou S10ista? Regis Couto. Ele mandou um vídeo aí. Uma brutona dele. Dá uma olhada nesse vídeo aí. O S10 lá nas quebradas. Eu vou ter que tirar o áudio. Porque tem uma música. Se tem música não pode aparecer. Então eu vou botar uma música na nossa trilha sonora aí. Então assista aí o vídeo que chegou dessa semana. Do Regis Couto. No S10. Numa estrada. Estrada. Usa o Sinopense. Brutal. Aqui de Sinop. Curte aí. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Beleza, né? Top, moçada. Muito bem, agora vamos começar. Pensamos se tem mais algum aviso. Não, não temos nenhum aviso hoje. O adesivo do canal, você já comprou o adesivo do canal? Já comprou o adesivo do canal? Compra o adesivo do canal. Não se esqueça disso. Vamos lá, então, moçada. Vamos começar. Eu tô pensando aqui, tinha alguma coisa pra falar. Ó, novamente, ó, 10 para as 6. Olha aí que o horário que eu tô começando, moçada. 10 para as 6. Graças a Deus correria a santa. E o Odisseu tava aqui agora, acabei de conversar com ele. Ele que deu essa ideia, foi o Odisseu que deu essa ideia, moçada. O Odisseu que deu essa ideia de fazer essa gincana do Netãozinho. Então, preparem. Na semana que tiver um vídeo, na semana que eu conseguir colocar um vídeo com o Netãozinho aparecendo, nesta semana eu vou avisar na live. Falar, ó, gente, o vídeo com o Netãozinho é essa semana. Ou seja, pode ser um vídeo antes ou depois da live. Combinado? Beleza. Então, vamos agora, logo, sem mais delongas, agarrar na orelha das perguntas dessa semana aí. Alexandre Monteiro, show! Neto, a minha está com a cor feia, que creio que nunca trocou. Está com 7 mil quilômetros. Se fizer esse procedimento, pode dar barulho na bomba ou na caixa? Alexandre Monteiro, não dá, cara. Como que eu posso te falar? Dá? Existe a possibilidade? Sim, existe essa possibilidade. Verdade. Aconteceu aqui de uma caminhonete com a cor bem ruim, assim, igual a sua, bem ruim o óleo. Estava até dura a direção já. Estava ficando dura. O que que eu fiz? Trocamos o óleo. O cliente andou uns 300 quilômetros. Fizemos uma nova troca. E depois fizemos mais uma de mil quilômetros. Resolveu o problema. Não ficou com barulho e a direção ficou top. Top. Portanto, se tiver muito sujo, faça três trocas na sequência de baixa quilometragem. Beleza? E aí você vai limpar bem. Mas, lembre-se. Existe a possibilidade de ficar com barulho depois. Existe. Existe. Por que não é tão que vai ficar com barulho depois? Veja só, moçada. O óleo novo, ele tem poder detergente. Quando o sistema tá muito sujo, assim, é como colesterol na aveia. Vai ter vários lugares, vai ter sujeiras depositadas. Borras depositadas. Esse óleo novo vai passar por essas borras e vai soltar elas. Por isso, essas borras que podem ocasionar o barulho com óleo novo. Portanto, tem que trocar. Porque, de qualquer maneira, pode correr o risco de travar a caixa de direção também. E aí tem que trocar caixa e bomba. Portanto, pode fazer a troca e troque três vezes. Porque essas borras vão saindo. Beleza? Alexandro. Boa noite, meu amigo. Como você é um conhecedor de caminhonete, estou vendendo um Corolla para uma Hilux. Estou pensando em comprar com uma 1414 ou 15, a 17, com controle de estabilidade. O que você acha, meu amigo? É uma boa compra ou tem um ano melhor? Já possuí carro a diesel, uma F19595. A última lançada com motor MWM aspirado. Nunca me deu trabalho. Passei 13 anos com ela e até hoje me arrependo de ter vendido. Não tinha nenhum sensor para me preocupar. Esse foi o meu pensamento. As últimas desse modelo devem ser boas desde já. Obrigado. Alexandro, você está correto. Eu acredito que se você é novo no canal, pode procurar no canal aí, inclusive esse vídeo aqui, um review de uma Hilux 2015. E eu falo, por que ela é tão boa? A Hilux 2015, na minha opinião, é uma das melhores caminhonetes que a Toyota já lançou e vocês sabem disso. O pessoal do canal aí pode confirmar aí nos comentários. E eu pretendo comprar um SW4 2015 para mim. 14, 15 ou 15, 15. Portanto, pode comprar sim. E se você conseguir a do 17 com a versão Limited, aí é o melhor dos mundos. Porque é uma Hilux Limited. Se bem que o que a Limited tem, Netão? Tem aquela costura esportiva nos bancos, interior preto, aquele adesivo Limited e tem uma perfumaria mais. É sensacional a caminhonete, beleza? Então, pode comprar. Você está fazendo uma excelente compra. O único porém, eu vou dizer para todo mundo, moçada. Aqui eu vou dar a consultoria completa. Qual que é o porém, Netão? O bico dessa caminhonete está muito caro. Aqui em Sinop, o Zé F. Panqueca vai falar que na casa dele tem o senhor lá, velho Gendá, que trabalhou na Toyota da Tailândia e consegue os bicos por mil reais. Beleza. Compra para você. Moçada aqui em Sinop, está 4.300 reais cada bico. Cada bico, 4.300. Portanto, não está fácil. Então, se esse bico chegar e dar problema, não dá tanto problema assim. E ainda mais se tiver manutenção. Mas se der, tem que estar ciente com a troca de bico ou de Hilux que você compra um carro. Beleza? A verdade tem que ser dita. Beleza, Alexandre? Mas o carro em si, Netão? Agora eu desisti. Não é só Hilux. Todos os bicos de qualquer caminhonete estão caros. Está mais de 3 mil reais. Qualquer uma. 3, 3, 800, 4 e pouco, 5, 7. Depende da caminhonete. Então, Alexandre. Na verdade, toda caminhonete que tem esses bicos eletrônicos, esses bicos estão todos mais caros. Essa é a questão que eu sei o valor do bico e eu liguei a semana para fazer um orçamento para o cliente. Beleza? Esse é o porém dela. Mas, olha nos vídeos. Há quanto tempo que eu não gravo uma troca de bico? Então, não está trocando tanto assim. Beleza? Alexandre Monteiro. Neto, produto de descarbonização via tanque de combustível funciona? Não. Não funciona. Quando está nesse ponto desse vídeo, dessa caminhonete, não funciona mais. Aí é só intervenção mecânica. O que funciona é de forma preventiva. Ou seja, está limpo para manter limpo. Depois da descarbonização, você usar os produtos para evitar a carbonização, ok. Agora, quando chega nesse ponto aí, não funciona. Não funciona colocar no motor. O motor de Santa Fé que a gente colocou, abriu aí, tem um vídeo de Santa Fé, um vídeo de sábado, inclusive. A gente tirou a tampa de válvulas para tocar junto, o motor cheio de borra. Eu falei para o cliente, ó. Se eu colocar óleo novo aqui, vai soltar essa borra. E aí? Vai tupir o pescador. Ele falou, não, pode colocar. Beleza. Então, quando chega no ponto dessa caminhonete, não solta mais. E aquele borra dentro do motor também não solta. Ele vai evitar, agora limpar, só se for uma sujeira bem pouquinho no início, faz embrionária da sujeira. Se não, chegar nesse ponto aí. E outra, vai soltar essa sujeira para onde? Para onde que essa sujeira vai? Para onde que ela vai se ele soltar? Acaba com o motor se ela ir para dentro da câmara de combustão. Então, tem que tirar fora mesmo. Tem que tirar com a mão, literalmente fora. Antônio Ferreira. Netão, continuo sendo muito crítico a essa tecnologia da EGR. Não é possível que seja a única solução para reduzir emissões. Ainda mais que no Brasil, com esse combustível que recebe todo tipo de porcaria. Novamente, transfere-se para o brasileiro os custos de uma tecnologia que foi criada para padrões europeus. Usando outro diesel. Ainda bem que as montadoras foram para cima da Petrobras. E a ANP afirmando que com a proximidade da implantação de maior rigor nas normas de emissões, fica impossível garantir a produção de veículos em conformidade. Caso nada seja feito para melhorar a qualidade do diesel, gasolina e etanol. Concordo plenamente com o Antônio Ferreira. Plenamente. A EGR é uma sigla de um nome em inglês. Exaust Gases Recirculation. Ou seja, são os gases da exaustão, da descarga de um veículo. Que uma porção desses gases, uma porcentagem deles, recircula dentro do motor novamente. O que seria expelido na atmosfera, o motor capita pelo sistema EGR. Joga de novo no coletor de emissão, como vocês estão vendo aí nesse vídeo. Todo esse ar contaminado, ele vai queimando e vai se depositando nas paredes do coletor, como vocês viram nos vídeos de descarbonização. Portanto, Antônio Ferreira, infelizmente, foi o que inventaram. Foi o que inventaram para controlar essas emissões. Eu acho que estão chegando num nível de exigências ambientais quase que inalcançáveis. Porque há quantos anos já se falam desses Euro, Proconv, essas siglas? O ar já deve ter melhorado alguma coisa, eu imagino. Há quantos anos essas caminhões têm EGR, têm esses controles ambientais? Esse ar não melhorou ainda, entendeu? Então, é complicado. Sabe uma coisa que polui bastante dos carros e ninguém fala nada porque é invisível? Pneu. Pneu. Qual que é a borracha num pneu? Você compra dessa altura de borracha. Aí você troca, tá dessa finurinha. Cadê essa borracha toda? Foi pra onde? Sabe como é que eu cheguei a essa conclusão? Numa corrida de Fórmula 1. A corrida de Fórmula 1, quando acaba a corrida de Fórmula 1, a pista tá cheia de pedaço de borracha do lado, assim, né? No caso da Fórmula 1, sai laça dos pneus. Ok. Cheguei num carro de uso de passeio, sai em pó, né? Sai, digamos, praticamente um talco invisível. Mas sai. Pra onde vai essa borracha toda? E quantos bilhões de toneladas diárias não são lançados dessa borracha no atmosfera? Não sei se polui, tá? Eu não sei se essa carga dessa borracha em pó vai poluir tanto. Mas é uma coisa interessante saber que essa borracha saiu do pneu e foi pra atmosfera. E, realmente, tem que melhorar o combustível. Tem que melhorar combustível e troca de óleo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tem um comentário que vai falar sobre isso. Cedric Soares, impressionante o nível de carbono com tão baixo Km. Por que tanto assim, Netão? Seria o diesel? Grande abraço a todos. Aí o Douglas falou assim, todos esses motores novos criam essa carbonização. É por causa da EGR que reaproveita os gases, se não me engano. Verdade. É aquilo que eu acabei de falar, certo? Muito bem, mas independente de ser o reaproveitamento dos gases, existe também o fator qualidade do combustível. Por que? Porque com o diesel contaminado, a queima, o resíduo, o residual da queima desse diesel também será contaminada. Não será de qualidade. Aí produz muito mais borra. Então sim, esses combustíveis de péssima qualidade, batizados, mal feitos, com óleo vegetal, com todo esse sistema, vai carbonizar mais. Vai carbonizar muito mais, beleza? Tanto o óleo diesel, como o óleo lubrificante do motor, vamos falar isso em seguida. O Cedric Soares falou uma coisa inteligente. Ele falou assim, ele me mandou uma foto da viatura oficial dele, ele falou assim, Netão, essa foto aí, ó, dá uma olhada nessa foto. Essa foto da nossa viatura oficial, ele falou assim, Netão, não precisava ocultar a placa. Eu não me importo com isso. Um dia eu vou ao Sinop para colocar ela lado a lado com esse W4 Flash Neg. Dois modelos icônicos que disputam o mercado desde a década de 90. Beleza. Então, moçada, olha a foto da câmera dele aí, sem a tarja na placa. Moçada, por que coloca a tarja na placa nas fotos da comunidade e não nos vídeos? Porque as pessoas me mandam a foto, eu não sei o que ela está pensando. Aqui dentro da oficina, só que assim, moçada. Você anda com a placa do seu carro tampada? Quando você está na rua, você bota um papel em cima da placa ou ela aparece? Gente, se alguém for clonar o seu carro, vai clonar na rua. Não é vídeo de internet, não. Não é vídeo de internet que o cara vai ficar clonando placa. Ele vai clonar na rua. É com o despachante, às vezes você manda o despachante tirar um documento lá e o despachante... Você não conhece... Não que todo despachante. Se você vai no despachante que não conhece e o cara é mal intencionado, é ele que vai clonar o seu carro. Esse negócio de encobrir placa por causa de foto da internet, por causa de anúncio, por causa de vídeo, isso não existe. Isso é, isso é improcedente. Anúncio com a foto, com a placa coberta. E quando o interessado for lá olhar o carro, ele vai lá e olha o carro, não vai ver a placa? E outra, quando com esses aplicativos que existem de consulta de placa, o interessado no seu carro já consulta o seu carro, já vê a tabela FIP dele, já vê se está tudo legalizado. Eu concordo com o Cedric. Não precisa ocultar a placa, beleza? Mas, pelo sim, pelo não, a gente oculta. E todo sabadão, não é sabadão se ele não aparecer, né? Dimas Godoy. Tive que fazer ele serviço de descarbonização da chaminé do fogão, a lenha da minha vovó. Ficou top. Depois ela fez o torrezo pra mim e encontrou um monte de caos antigos. Este é o Dimas Godoy. Vos apresento o Dimas Godoy. Olha ele aí, moçada. Esse é ele. Tá certo. Só que, Dimas, triton também carboniza, tá? Tem vídeo de descarbonização de triton no canal aí. E bem pior que a Silas aí, hein? Esse é o Dimas, que eu achei que a gente ia ver hoje um vídeo dele tomando chá, mas não chegou, moçada. Não chegou. Fazer o quê? Veio que ele ficou com vergonha, né? O Dimas não tem vergonha dessas coisas, não, né? Deve ter acabado hortelã em Sorocaba, eu acho. Johnny Alves. Bolonetão, na sua opinião, qual Hilux é melhor? A 2018 SRX ou a 2015 SRV Top? Parabéns por mais esse vídeo Top Gun. Beleza, Johnny? Johnny, cara, aí é questão só de gosto, estético e financeiro, né? Porque a 2018 é mais cara, óbvio. Estético porque são gerações diferentes. Ambas as quilomionetes são muito boas. Muito boas mesmo. Não é tão, mas a 2018 apareceu em corrente quebrada. Então, moçada, só que hoje eu gravei o vídeo da Hilux incrivelmente vermelha. Me explica uma coisa, como é que aquela quilomionete? Tá com 240 mil do vídeo de hoje. Rodando perfeitamente na bagaceira. Me explica isso, então. É casos pontuais aí. A Hilux incrivelmente vermelha prova a qualidade da Hilux, na minha opinião. Mas, aí, Johnny, as duas são ótimas, cara, ótimas. Vocês já viram eu falando da 2018 e da 2015 aqui. Portanto, é uma questão mesmo de conservação da caminhonete e tudo. Mas, qualquer uma das duas que você compre, será uma excelente escolha. O Douglas Guido, no corretor de escapamento, também cria esse carvão? Precisa limpar? Na Hilux 2016, para baixo, também tem esse filtro de alta pressão para o diesel? Douglas, cria lá nas caminhonetes, todas as caminhonetes PGR, tem o filtro DPF, que é o filtro de partículas, certo? Muito bem. Esse filtro em top. Com o tempo, tem que fazer a regeneração. A Ranger sofreu muito com regeneração. A Maroc sofreu muito com regeneração. A Toyota nem tanto. Algumas caminhonetes entupiram aqui. A gente pegou a caminhonete entupida já o DPF e tem que trocar ele. Mas, não cria tanto quanto no corretor de admissão. Porque o corretor de admissão é a entrada. E o de escapamento é a saída. Então, vai sujar mais aqui. Se você manter limpo a admissão, sempre descarbonizando a admissão, com certeza lá no escapamento vai durar muito mais e não vai criar todo esse carvão, beleza? E o filtro de alta pressão é só na Celuca 2016 de antes. As motores 2.8. Só. Fernando Igor. Uma dúvida, então. Já ouvi de mecânico dizendo que se andar uma vez por mês com giro alto por 15 a 20 minutos, evita a carbonização do sistema. Procedo dessa informação. Na minha frontilha eu faço isso até hoje com 115 mil. Nunca tive problemas com a EGR. Fernando Igor. Eu te aconselho a descarbonizar sua caminhonete. Você não teve problemas, cara. Mas você está prestes a ter, eu diria. Essa high-look do vídeo aí está com 114 mil. Você viu o nível de carbonização. Esse procedimento aí, na verdade, serve para descarbonizar o escapamento. Entendeu? Serve para descarbonizar o escapamento. Como eu acabei de falar para o Douglas. Não a admissão, na minha opinião. Que, inclusive, a regeneração da Ranger, que está escrita no manual para fazer, é para fazer com ela. Você pega e anda 90 quilômetros em alta com ela. Ela pega ela e vai andar forte para regenerar o filtro de partículas do escapamento. Portanto, eu entendo que isso vai servir para o escapamento. Não para a admissão, que é o caso desse serviço aí. Mas eu te aconselho a fazer na sua, tá? Tá na hora. Flor Jardim. Olá, beleza? Já vi muitos vídeos, inclusive a compra da sua garbosa. Quero saber qual a média de consumo. Faz uns 12km com o litro de diesel? Responde aí. Estou querendo comprar um 98. Compensa ou é muito velho? Já foi tirada a tração e o ar. Me fala aí. Obrigado. Flor Jardim. Nunca na sua vida compre qualquer carro faltando pedaço. Nunca. Nunca. É fora de cogitação essa caminhonete aí. Nem precisa você pensar. Por que que tirou a tração? Por que que tirou o ar? Dois sistemas vitais na caminhonete. Não compra. Não compra. É essa aí que você está me respondendo. Ou melhor, me respondendo não. Me perguntando. Essa não... Isso é fora de cogitação, cara. Eu já falei em vídeos sobre compra de caminhonete. Não compre nada faltando com defeito. Principalmente se a pessoa fala assim. É só um sensorzinho. É só a correia. É só um fusível. É só a bateria. É só... Não. Por que que ele não arrumou pra te vender? E tração é caro. E foi tirado da tração? De forma alguma. Um inscrito comprou um Hilux turbo sem turbina, gente. Eu falei pra ele. Não, cara. Não faz isso, não. Não tem tanta caminhonete inteira pra vender aí. Porque se eu comprar uma mutilada, não compra essa caminhonete. Segundo. Ela faz a minha. A minha faz uns oito. Sete, oito. Por causa dos pneus. E tá aberta a bomba. E a média geral é nove. Na cidade, nove e dez. Na estrada, a minha chegou a fazer... Deu um vídeo aí. Acho que é onze e quarenta e sete, né? Cara, é dez. É dez quilômetros por litro. A média geral zona. Dez quilômetros por litro. E é um excelente caminhonete. Caminhonete de diesel não fica velha. Caminhonete de diesel tem dono. E fica experiente. Essas caminhonetes, eu já falei, vão valorizar muito. Já estão valorizando. Portanto, compre uma inteira. Mas quer comprar o carro como um todo? É muito bom. Mas tem que comprar inteiro, beleza? Quem lembra quando você reconheceu o canal? Quem lembra? Quem lembra aquele primeiro amor que você sentia? Pois é o que o Florialdo Pereira tá sentindo. Florivaldo. Olha como é que ele tá. Boa noite, amigo neto da oficina Águia. Mecânica, caminhonete, garbosa, rai loucos, cabine dupla, 4x4. Canais do amigo e da família. Este vídeo, tudo certo. Fé, serviço top demais. Muita gente amiga. Família toda abençoada. Também. Muita música boa. Limpeza total. Serviço top. Aí sim. Cheio de emojis. Vocês estão vendo aí? Cheio de coraçãozinho. De glória a Deus. De balãozinho. De joinha. De olho apaixonado. Enfim. O Florivaldo conheceu o canal esses dias. Não foi, Florivaldo? Tenho certeza, moça. Tá no primeiro amor. Aquele abraço, Florivaldo. Gilberto Meio. Então, cada veículo a diesel tem que ser preparado para segurar essas impurezas e liberar o ar mais puro nas ruas e rodovias. Mas o preço é muito alto. Verdade, Gilberto Meio. Não só o carro a diesel, né? Todos os carros têm que ter os seus sistemas de preservação ambiental. Todos os carros. Mas a EGR trouxe esse problema sério da carbonização, geralmente nos motores a diesel. Mas o motor a gasolina também carboniza, mas é bem menos. Gustavo Silvino. Netão, essa tecnologia EGR não funciona direito aqui no Brasil com esses combustíveis de péssima qualidade que temos. E o pobre coitado brasileiro é que paga a conta com essa irresponsabilidade de nossos governantes. Que não colocam regras mais severas à ANP. E aquele abraço. Aí o original do Guimarães também falou que concorda que essa EGR carboniza demais os motores. Verdade. Toda aquela carbonização que ia para a atmosfera fica no motor. Muito bem. O que acontece, moçada? Sem dúvida alguma, a EGR tem esse efeito colateral. Mas combustível de qualidade e a falta de manutenção, o troco de óleo e filtros, e o pior, colocar óleo mais barato. Nossa, gente. Gente, tem gente colocando óleo 1540 em Hilux 2020. Óleo 1540. Óleo do 1113 do que meu pai tinha. 1540, óleo com uso da gasgarbosa, gente. 1540 é óleo de 20 anos que tem gente colocando. Porque o 530, que atenda as normas e para não entupir o fio do DPF, que é do escapamento, é mais caro. Claro que é mais caro. O 1540 é mineral e o 530 é 100% sintético, com vários aditivos. As pessoas sempre optam pelo mais barato. Ou então fala assim, 530 é tudo igual. Aí coloca um 530 qualquer aí. Marcos Pacheco. Boa noite, atão. Uma suposição. Você acha que para essa Hilux 2020 ter chegado a esse ponto de carbonização, o prefeitário pode ter usado algum lubrificante que não fosse de filtro de partículas? Muito bem. Tá vendo? Os inscritos do BDA têm informação. Marcos Pacheco e essa camionete com esse cliente nosso aqui, o cliente é de longa data. Camionete não. Ele comprou ela não tem nenhum ano. Eu diria 6 meses de estar com ela. Então ela é 2018, então 2021 tem dois anos e meio na mão de pessoas anteriores. Ele troca o óleo aqui comigo, só usa o 530 com o lubrificante por filtro de partículas. Antes eu não sei, mas com certeza, como eu acabei de falar, usar lubrificante inferior para economizar acaba desgastando a camionete. O grande problema, o Marcos Pacheco, não é nem a carbonização, essa que a gente faz a limpeza, essa limpeza que a gente faz. Isso você faz com mão de obra e resolve. E se por acaso entupir o filtro de partículas? Tem um vídeo no canal aí que eu botei esse valor desses filtros, não teve? Eu só sei que da Hilux é 10, da Amarok é 25, da Nissan é 14, da Triton era 9, da Ranger era 17. Tudo peça caríssima, esses filtros de partículas. Então o grande problema, não é nem essa carbonização, essa vai acontecer. O grande problema é o filtro de partículas entupir. Aí tem que trocar. Então, Pacheco, o grande problema do lubrificante ruim está mais no escapamento. Ele sim vai entupir o filtro de escapamento aí, fica bem mais caro a brincadeira. Que aí você tem que trocar o filtro de partículas e descarbonizar o motor. Portanto, a descarbonização, 80, 100 mil, 120 no máximo, pode parar para fazer. Pode parar para fazer. Pergunte ao mecânico. O Marcos falou assim. Bom nome, Netão. Sou inscrito, moro em São Paulo. Realmente, seu canal é espetacular. Beleza, Marcão? Tem uma Spin 2015. Tem umas perguntas relacionadas ao câmbio automático. Sei que o carro não tem um câmbio CVT, mas tanto nas reduzidas, quanto é acionado o freio para passar em uma lombada, a mesma tem uma lentidão para entrar na marcha e com isso acontece o tranco. Esclarece que já completei o óleo do câmbio, mesmo assim não resolveu. Você tem algum conhecimento sobre o procedimento? Descolocar o aparelho e fazer a calibração do câmbio? O que você pode me orientar, Netão? Desde que agradeço. Sobre a calibração do câmbio, vi um vídeo de um mecânico falando isso no YouTube. Marcos, cara, obrigado por você ser inscrito. Muito obrigado por ter usado a hashtag Pergunte ao Mecânico. Sério, moçada? Não se esqueçam. Hashtag Pergunte ao Mecânico, hein? E aí, Spin, né? Spin não é o meu forte, rapaz. Eu realmente não consigo te ajudar, cara. Infelizmente. Não, já... Como eu já disse para vocês, moçada. Está fora da nossa jurisdição já. Fica fora da nossa jurisdição. Mas, pelo meu conhecimento que eu tenho de câmbio automático e de funcionamento, você falou que completou o óleo, né? Você deveria ter trocado esse óleo. Pelo sim, pelo não. Arrisca uma troca de óleo e troca o óleo, beleza, Marcos? Eu faria isso. Trocaria o óleo para ver se resolveria. Mas, se não for o caso, aí tem que mexer no câmbio mesmo. E eu não conheço ninguém em São Paulo que mexa com o câmbio ou que faça a troca de óleo de câmbio. Mas deve ter. Sempre tem, moçada. Sempre tem mecânico bom em algum lugar desse Brasil varonil. Sempre tem. Rodrigo Fontana. Pergunta para a live. Eu botei no sábado aqui, já que você fez aqui. O óleo diesel de baixa qualidade contribui para o excesso de carbonização, ainda que a quilometragem não está tão alta? Sim, Fontana. Foi aquilo que eu falei. Moçada, eu estou falando isso, que é para complementar os raciocínios e os argumentos, tá? O diesel de baixa qualidade dá problema sério. E essa caminhonete do vídeo, ela foi... O cliente andou com ela. Não, não foi essa, não. Acho que foi a outra. Não estou a lembrar se foi essa caminhonete. Mas, enfim. O... O cliente já tinha limpado o tanque alguns dias dessa caminhonete, mas antes a gente não sabe, moçada. Como eu falei para vocês, o dono dessa caminhonete do vídeo está com ela seis meses. O dono anterior, a gente não sabe como ele tratou dela. O tanque não estava tão sujo assim. Portanto, o diesel, sim. Pague mais caro. Evite postos que você desconfie, certo? Procure um posto, infelizmente, não é que não é para ajudar o cara que está parado lá. Mas o diesel dele lá, talvez ele seja honesto. Mas está parado o óleo lá, o óleo vai criando aquelas bactérias. Pega um posto, cria alta rotatividade de óleo. Que o óleo vai sempre saindo. O óleo vai sempre colocando óleo novo nos depósitos do posto de combustível. Beleza? Mas sim, a qualidade do diesel influencia e muito na carbonização do motor e também no possível e no futuro entupimento do filtro de partícula. Tayuri Polesso. Hashtag Pergunte ao Mecânico. Bom dia, Netão. Faço uma pergunta para você. Netão com dois T. Netão com dois T. Eu acompanho um outro canal de mecânico no YouTube e ele relatou a dificuldade de encontrar anéis de pré-carga para fazer a instalação dos rolamentos cônicos. Pois, segundo ele, todo rolamento cônico deve ter anéis de pré-carga para ter a instalação correta. Desse jeito, queria saber de você. O maior canal de mecânica 4x4 do mundo! Aí ele botou uma risadinha. se realmente faz diferença usar ou não nos rolamentos. Abraço do sugelado desse Brasil varonil. Beleza, Tayuri Polesso? Tayuri, eu desconheço essa informação. Eu estou com, sei lá, 35 anos mexendo com o carro. Já passei com vários mecânicos nessa oficina. Já estava aí em oficina. Nunca ouvi isso aí, cara. Anel de pré-carga, moçada. O que é anel de pré-carga? Deixa eu ver se tem um aqui dando bobeira. Deixa eu ver se tem um anel aqui. Tinha um pacotinho dele aqui, sabia? Para que você usa, Netão? Para regular o peão, moçada. Para regular o peão, sim. Eu estou olhando aqui, não estou vendo nenhum aqui à mão. Agora, deixa eu ver se tem ali. Não tem nenhum. O anel de pré-carga é um anelzinho fininho de lata. Fininho, fininho, fininho. Bem fininho. Está vendo essa juntinha aqui? Essa juntinha? Está vendo que ela é composta por várias camadas? Está vendo essa camada mais fina aqui? Então, o anel de pré-carga é bem mais fino que isso. Aí você coloca ele nos enrolamentos. Eu coloco entre os passadores da luva e do peão para regular. ou coloca ele em munhão de F1000, munhão de madeirantes. Cada um tem seu anel. Uns é anel, outros é um quadradinho. Enfim. Tayuri, eu desconheço essa informação, cara. Rolamento de cubo mesmo. Nunca vi, nunca raio da tota, nunca veio com esse anel de pré-carga. Nunca, nunca. Rolamento diferencial não tem anel de pré-carga, que é rolamento cônico, estou falando. Rolamento de cubo cônico, o que mais aqui? Rolamento de... Pensar no rolamento cônico aqui que eu posso lembrar que tem o de cubo, de diferencial, de câmbio. Rolamento de câmbio. O de câmbio, ele tem o rolamento de ajuste no câmbio. Aí tem a arruela de ajustes. Aí é diferente. Aí você coloca dentro de um câmbio, que no câmbio tem rolamento cônico. E no câmbio ali, você vai medindo as folgas e as engrenagens, em algum outro momento vai um anel de regulagem. Mas isso não é uma regra para todos os rolamentos cônicos do mundo inteiro, não. Eu desconheço essa informação, desconheço e também não concordo, não. Que o rolamento, você coloca, bateu na capa ali, fechou, morreu. Não tem como. Não tem... Não precisa. Eu desconheço, beleza? Não precisa. Não faz diferença alguma. Na minha opinião, não faz diferença nenhuma. A não ser que a peça esteja com problema de folga no carcaceamento dela ali. Beleza? W987, diria que o tão famoso protocolo Águia é uma ideia de sucesso no ramo de manutenção veicular, na qual a maioria dos clientes se valorizam por um serviço dessa natureza. Muito obrigado, W987. Tamo junto, cara. O protocolo Águia, moçada, já está sendo copiado. E eu, moçada, eu tenho a noção do seguinte, toda vez que você cria um modelo de negócio, se é de sucesso, como bem disse, o W987, vai ser copiado. Isso é normal. Isso é normal. Não tem como. Alguém teve uma ideia de fazer um canal de mecânica a primeira vez? Se eu não me engano, no Brasil, foi uma turma que mexia com preparação de automóvel. O primeiro vídeo de automotivo do Brasil, não é isso? O vídeo voltado para automóveis. Foi o vídeo de preparação. O primeiro de mecânica foi o High Torque, do nosso ilustríssimo ADG, Alexandre Dias Generoso. ele foi o primeiro de mecânica. E o primeiro de carro foi essa galera aí, se eu não me engano, que mexia com preparação. A partir dali, alguém teve a ideia, foi tendo sucesso e aí, veio todos os outros vídeos de canal, inclusive o BDA 4x4. Eu exitei essa ideia uns bons 3, 4 anos pensando, vai, 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 não vai. Hoje eu falo para vocês, que ideia sensacional, hein? Legal demais esse canal no YouTube. E o W987 é escrito para nós das antigas. E como tem um canal no YouTube para oficinas é um modelo de sucesso e os outros copiam, o protocolo W987 também. É uma ideia de sucesso e o pessoal está copiando e vamos embora. E os clientes que estão vendo os serviços estão valorizando, moçada, valorizando. Então a gente, as pessoas, eu percebi o seguinte, os clientes que não querem o serviço desse naipe, porque ninguém é bobo, né moçada? Na verdade é essa. A pessoa sabe que um protocolo W987 vai ser um serviço mais caro que do Zé Baixinha, do Zé Ba, certo? Então se do Zé Baixinha é mais barato, o cara já nem vem aqui. Aí não é o cliente que eu quero atender, eu quero fazer um serviço Top Gun em qualquer e toda caminhonete. Aí o cara quer subterfúgios, aí não dá. Falando de subterfúgios, eu tenho um caos de oficina para contar para vocês, daqueles. Só que vou contar só na live do final do ano, beleza? Aí vocês me lembram. Aí vocês falam assim, Netão, aí você fala assim, Netão, aquele caos de oficina que você falou que ia contar no vídeo de sabadão. Conta para nós aí, Netão. Conta para nós aí. Vocês vão usar, vamos ver uma palavra-chave aqui para... 180. 180. Vocês vão usar a palavra-chave 180, beleza? Eu vou lembrar qual que é. Lá no vídeo, na live da semana do Natal, eu vou contar para vocês um caos de oficina. Vocês vão ficar estarecidos. E para encerrar as perguntas de hoje, o Xavier. Hashtag Pergunte ao Mecânico. Netão, a descalmodização é feita aí mesmo ou você envia para algum tipo de banho químico? Aqueles que normalmente se fazem retífica. Não, Xavier. É tudo aqui na Águia, cara. A gente faz tudo aqui na Águia. A gente tem os produtos ali, estou usando os produtos e... água, sabão, produto e o pau canta. Tudo feito aqui. Se perguntou o que você gostou, né? Fica top, não fica? Fica parecendo novo, né? Tudo feito aqui, moçada. Dá trabalho, dá, tem o valor, o cliente assiste, vê o serviço e fica satisfeito. Beleza? A caminhonete ficou nota 10. Nota 10 a caminhonete. Mas é tudo feito aqui. Não mandamos nada para fora. O único que a gente manda para fora é caixa de direção, que tem que fazer na hidráulica, cabeçote tem que fazer retífica no Carioca e bloco essas coisas faz lá no nosso... no Xandão. Enfim, temos nossos parceiros aí, beleza, moçada? E claro, a limpeza é o mil grau, o mil grau é o limpador nosso. Combinado? Então, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo, mas um vídeo não, não é só um vídeo. Desta maneira, nós encerramos o Pergunte ao Mecânico, né? então... Moçada, então é isso aí. Não se esqueçam desse vídeo... Nossa, eu estava esquecendo. Amanhã, domingo de manhã, vídeo domingão. Tutorial como trocar óleo da Hilux 2017 em diante, modelo tubarão. Sim! Como eu me esqueci disso? Marca aí na agenda, amanhã de manhã, nove horas de Brasília, vídeo domingão de manhã, beleza? Moçada, então, em breve, eu avisarei na live que teremos a gincana. Acha um netãozinho e acha garbozinha, beleza? Ficarão em algum lugar pelo cenário e quem achar vai fazendo pontos. Esses pontos eu vou anotar no caderno do canal e aí quem achar esses pontos que no final do ano a primeira pessoa que achar que chegar o comentário vai ser pelo horário que chegar. É o horário que chegar do YouTube, beleza? A primeira pessoa que comentar ganha um ponto. E no final do ano quem ganhar mais pontos eu vou pensar num brinde, beleza? Vamos pensar num brinde. Vamos pensar em alguma coisa. Pensarei em alguma coisa. O problema da camiseta, como é que eu vou fazer um tamanho de camiseta, né moçada? Como é que eu vou fazer? Pega aquela camiseta que chegou pra mim. Deixa eu ir na minha mesa lá. Pega lá pra mim. Deixa eu ir aqui. Como é que eu vou fazer um tamanho de camiseta? Chegou uma camiseta pra mim que eu comprei, moçada? Adivinha de quem é a camiseta? Quem adivinha de quem é a camiseta? Quem adivinha aí? Vai até chegar a camiseta que vocês vão ter aí uns 15 segundos. Escreve nos comentários aí do que que é a camiseta. Dimas! Ô Dimas! Fala pra mim do que que é a camiseta. Aí moçada, eu posso comprar uma camiseta dessa aí? Essa camiseta veio pra mim, moçada. Da... De Taiwan. Eu posso pedir essa camiseta e eu falo pra você o seguinte. Eu vou pedir que número? Certo? A não ser que a pessoa que ganhe, eu entre em contato com ela, né? Ela me fala o número da camiseta e eu providencio a camiseta no número que ela pedir. Beleza? Olha isso que vai focalizar, beleza? Olha aí, moçada. Olha aí, não é do Flamengo não, tá, Flamenguistas do canal? Tá, Jadilson Chaves? Não é do Flamengo não. Olha aí. E aí? Top! Ô Dimas, top, né Dimas? Que beleza, Dimas. Olha aí. Gostaram? É uma camisa da... Eu diria que é da China essa aqui, moçada. O pessoal fala que vem da Taiwan. É meio chainosa essa camisa aqui. Meio chainosa assim, ó. Não é grandes coisas não. Tá, mas se for brinde do canal, a gente pensa numa coisa mais legal. Beleza? Mas ficou top, hein? Ficou legal. Vou vestir ela, vamos ver aí. Então, moçada, é isso aí. Beleza? Então, vai notando a agenda aí que a gente vai fazer essa chicana aí dos vídeos. Beleza? Quem achar o Netãozinho ou a Garbozinha ou quem sabe até os dois. Vamos ver um vídeo que vai ter os dois e aí a gente pensa numa pontuação. Combinado? Ó, final de semana. Como sempre digo pra vocês, é o momento de ficarmos com as nossas famílias, moçada. Esse... Esse período de pandemia, as pessoas estão negligenciando ir para as igrejas, ter momentos religiosos, momentos de comunhão, pensando em Deus, em Jesus Cristo. Portanto, passe com a família, moçada. Agora, se na sua cidade tiver liberado a presença da igreja, vá para um culto, vá para uma missa, busque a Deus. O povo está fraco espiritualmente, eu estou percebendo. Haja visto esse caso aí que está acontecendo no Brasil aí, gente. Pelo amor de Deus. Quantas coisas estão acontecendo no Brasil essa semana? Não vou falar. Vocês sabem. É uma perseguição que está acontecendo aí. O outro matou uma família marretada. Enfim, o outro... Nossa, tanta coisa. Eu não vou falar mais nada. Não é o foco do canal, certo? Mas isso tudo, gente, é fraqueza espiritual. Existem três níveis de atuação no mundo, moçada. Ou melhor, o ser humano está inserido em três planos. Melhor. O ser humano está inserido em três planos. O espiritual, o mental e o físico. O espiritual está relacionado com o nosso espírito. O mental está relacionado relacionado com a nossa alma e o físico está relacionado com o nosso corpo. E eu vou falar mais sobre isso, sobre esses três planos que nós estamos inseridos no próximo Dirigindo e Filosofando. Beleza? Então, eu vou discorrer sobre esse tema para que você entenda exatamente o que é o plano espiritual, o mental e o físico. Espiritual relaciona-se com o nosso espírito, mental com a nossa alma e físico com o nosso corpo. Beleza? Vou explicar isso tudo bíblicamente falando como eu sempre faço nos Dirigindo e Filosofando. Eu faço a minha filosofia, moçada, é baseada na Bíblia. É isso que eu tento passar para os meus filhos, certo? Ele está aí ouvindo aí. Verdade? Verdade. Pronto, viu aí? Então, moçada, é o que eu tento fazer para os meus filhos, passar para os clientes, passar para vocês. A minha filosofia toda, a minha sabedoria. Se não vier de Deus, não precisa vir de outro lugar, não. Se não vier de Deus, não precisa vir de outro lugar. Não tem nem lógica vir de outro lugar. Por que vir de outro lugar? Tem que vir de Deus. E para vir de Deus é da Bíblia. Amém? Baixe uma Bíblia no seu celular, tem aplicativo de Bíblia. Leia o livro de Provérbios, leia o livro de Provérbios, leia o Evangelho de João, leia o livro de Romanos e depois leia o Evangelho de Mateus. Faça isso por você. Faça isso. Beleza? E claro, se é vídeo de sabadão, só existe uma maneira de terminar um vídeo de sabadão, que é com as gêmeas. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri